11 empates e 7 derrotas, fez 69 gols e sofreu 43 o Botafogo, segunda melhor campanha. Olha o Wagner, levou Bonito de pé direito, gol do Palmeiras! E o do artilheiro Wagner, recebeu, triplou o Edgar, levou Bonito para o pé direito, chutou no cantinho esquerdo de Max, balançando a rede do Botafogo. Wagner logo e chega ao 18º gol dele no campeonato da Série B. Olha o Camacho, foi para o fundo, tentou o cruzamento, olha o Almir, a chance, bateu, gol do Botafogo! Almir, número 10, empata o jogo! Uma linda jogada de Jorginho e Camacho, o passe do Camacho foi preciso. Almir dominou, o Jorginho saiu comemorando, que foi também autor da jogada. Aí o Elson na cobrança. Jogou o Fernando tirando na primeira, foi lá o Túlio, a bola vai sobrar com o Magrão, ganhou, bateu! Gol do Palmeiras! Magrão, número 8! Símbolo da raça, uma das figuras emblemáticas da conquista do Palmeiras, deixa sua marca no último jogo! Saiu para comemorar, batendo no peito sua marca, beijando o distintivo! Quarto gol dele nesta segundona, 2 para o Palmeiras, 1 para o Botafogo aos 31, Doronha! Palmeiras bem fechado na expectativa de encaixar um contra-ataque. Pedrinho, para o Munoz, aí veio o Munoz, Magdelove pedindo, rolou, para trás, Pedrinho, driblou, bateu! Laço de Pedrinho para o Palmeiras! Gol! 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 Com enorme categoria, recebeu, tirou o Rodrigo da jogada, escolheu o canto, lado de dentro do pé, com precisão, lá no limite da linha junto à trave, para levantar a torcida do Palestra Itália, do Palmeiras em todo o Brasil. Pedrinho, quinto gol dele na Série B, 3 para o Palmeiras, 1 para o Botafogo. Falando pelo título, Cacá Bueno, Davi Mufato, o Butu Negrão e o Ingo Hoffman, amanhã na pista de Intelag vai ser de arrepiar, e é tarde o futebol da Série A. Olha o Elson, botou na frente para o Munoz, olha o Munoz, a chance de mais um, cruzamento, defendeu Wagner! Gol! Gol! Gol do Palmeiras! O Palmeiras chega ao quarto gol, tem a impressão que foi de Wagner Love, a bola do Elson não tinha passado a linha. O Munoz recebe a posição, é normal, cruzamento, Elson toca, o goleiro defende, Wagner Love faz para o Palmeiras! É o quarto do Palmeiras, e o gol que vale a artilharia para o Wagner Love, décimo nono dele no campeonato brasileiro da Série B, artilheiro isolado. Agora o Palmeiras tem o título, melhor ataque, melhor defesa, artilheiro da competição, aos 39,4 para o Palmeiras, 1 para o Botafogo.